Eu não vi, não pude, naquela afobação, naquela, vendo o homem morrer, é demais, não é? Não deu. Eu fui à casaça, eram oito aviões, e nessa missão eu fui atingido gravemente, e meu avião pegou fogo. Quando eu apaguei o fogo, consegui apagar o fogo do avião, eu dei partido outra vez, e ele tinha atirado, eu tinha perdido dois cilindros, e houve um vazamento de óleo muito grande, e cobriu todo o avião, todo o canopio, não enxergava mais nada, e vinha sendo guiado pelo líder. Desviamos por Veneza, para ir direto à Florença, podia pousar em Florença. Nós tínhamos visto na ida, no briefing que tinha sido apresentado, um campo de pouso estreado ali, eu estava uma semana no teatro, de poloneses da RAF. E o lagarto perguntou, você quer pousar naquele campo que nós passamos, que é assinalando? Eu disse, quero, quero. Aí ele me guiou, ficou atrás de mim, curro para a direita, curro para a esquerda, pé de tantos pés de alcura, eu fui perdendo, posei o avião. Me lembro muito bem, eu estava lá na base, quando vi esse avião T-47, a Thunderbolt, pousar, aí eu notei que tinha a insígnia da FAB, né? E também dava para se ver que ele tinha sido atingido, porque o avião estava encoberto com óleo. Quando eu pousei, eu pousei cem rodas e fui até o final da pista, fui até o final da pista. Na pista eu saí de dentro do avião, muito sujo de óleo, com essa vista queimada, porque eu fiz duas tentativas de olhar para fora, e a primeira com os óculos, levei olho no rosto, a segunda, nova tentativa, aí me queimou a própria vista. Então eu entrei, peguei um jipe e fui lá para estabelecer um contato, porque eu presumi que o piloto a bordo, possivelmente necessitaria algum auxílio, não? Eu cheguei lá no campo e saiu a ambulância, o carro de incêndio, e veio um jipão, e no jipão, sentado no capô do jipão, vinha um inglês, o sujeito da RAF, fardado da RAF, estava condecorado. Fardado da RAF, hein? E ele percebeu que eu era inglês e isso e nada mais. E diz assim, você é brasileiro? E eu esperava tudo menos encontrar um sujeito da RAF falando português daquele jeito, eu digo, e esse? Ele é esse cozerinho, seu filho dessa, como as mulheres de Copacabana, ainda estão farreando muito, peraí, de onde é que você é? Eu sou de Curitiba, sou filho do inglês, estou mentindo dessa guerra, não sei o quê. E depois de ele ter sido, enfim, atendido na base, no hospital da base e tal, nós fomos lá para os clubes oficiais, onde eu lamento dizer que ele pegou um porre astronômico, porque nessa escadilha, é uma tradição de quem, quando vê algum incidente fora do normal, o cozinheiro polonês tinha uma mistura dele mesmo com vodka, mas mais forte que vodka, que só é de espírito. Então, se metemos uns copos de espírito no Rui Moreira Lima, Aquela vibração, eu fui, devia ser fundo branco, né? Aí eu botei, porque eles todos eram dois dedinhos, beberam, tiraram o copo, eu fui tirar o copo, umas dez mãos seguraram o copo, e eles me deram um pileque de vodka. Ele terminou bem, bem, vamos dizer, embriagado, né? Então, até chegar em uma turma lá de Pisa, para socorrê-lo. Eu aí desmaiei, eu entrei numa coma alcoólica, perigosa. Veio um avião me buscar, com o Eudo e o Gibson, fui ao hospital de Livorno, também ainda sem acordar. Quando acordei no dia seguinte, eu estava cheio de filo, braço. E, o que que houve? Ele disse, como é que eu estou aí? O Lutero disse, porra, quase tu morre de porre. Se me perguntasse se tu morreu de guerra, eu disse, morreu de porre. Ele disse, o Lutero era filho do presidente Vargas e era nosso médico lá no esquadrão. E, quando nós estávamos nesse diálogo, o Horácio telefonou lá de Pisa, perguntando como é que eu estava. Eu entrei lá ali, falei com ele, ele disse, você está pronto para fazer uma missão? Eu disse, é, estou pronto. Quer dizer, é porque não existia piloto, não é que a gente estivesse pronto ou não estivesse pronto. Tinha que estar pronto, porque senão não saía a missão e tinha havido um... O Lutero Moura tinha assumido a responsabilidade de cumprir 44 surtidas por dia. Aí eu fui para lá e voei. Os nossos pilotos eram de uma bravura e de uma garra tão grande que eles ficavam aborrecidos quando o serviço médico exigia a permanência deles em terra para um tratamento. Seis missões apenas, infelizmente foram seis. E deixei meus companheiros lá em começo de continuar fazendo as missões. Foi triste, porque eu sabia o risco que cada um estava passando toda vez que tinha que sair para a missão. Agoçado o julgamento e senso tático fizeram com que o capitão Horácio Monteiro Machado contrariasse as ordens de ataque dos controladores aéreos e do próprio comando da 12ª Força Aérea. O alvo que lideram era, na realidade, o 5º Exército Americano, que acabara de penetrar pela primeira vez as linhas inimigas no Vale do Pó. Foi a primeira esquadrilha do Teatro de Operações a relatar o avanço aliado. A partir daí, o grupo ficou responsável pelos informes sobre todos os deslocamentos das colunas blindadas aliadas. Não quero imaginar o que significou o dia 22 de abril. O 22 de abril foi o dia áureo para o primeiro grupo de caça. E hoje é considerado o dia de aviação de caça do Brasil. E a quantidade de ataques que o grupo conseguiu fazer ficou consagrado no papel em que o americano, propondo ao governo dos Estados Unidos, que fosse dado ao primeiro grupo de caça a medalha americana chamada Presidência Unit Sightech. Infelizmente, na época, ela não foi entregue imediatamente. Dizia-se que ela só poderia ser concedida a unidades aéreas americanas. E no ano de 82, nós recebemos a medalha aqui na Base Aérea de Santa Cruz. Particularmente, dois fatos marcaram bem esse dia. Primeiro, que foi o primeiro dia em que eu assumi o comando de uma esquadrilha. O lado bom do 22 de abril. O lado triste é que neste voo nós perdemos um colega meu de turma, o tenente Coelho, que só posteriormente nós viemos a saber que ele teria saltado de paraquedas, ido para o hospital e terminando prisioneiro. O Coelho foi abatido. Estava voando na esquadrilha do Meira. Meira, Tormin, Keller e Coelho. O alemão já estava perdido, espalhado pelo Vale do Pó. E o objetivo primordial era evitar que ele pudesse escapar de volta para a Alemanha e dificultar o máximo possível, destruir o que encontrasse no caminho. E realmente, quando nós estávamos já quase no final do regresso da missão, o meu ala, o Tormin, viu uma tropa alemã cruzando um rio que estava praticamente seco. E aí nós todos nos dirigimos para lá e ficamos lá até esgotar a munição, porque realmente nós pegamos eles numa situação terrível. Eles no meio do rio, o rio seco, e eles a descoberta. Então, foi uma faxina, foi realmente uma faxina. Eu vi um tanque para atacar o tanque.